Nós estamos fazendo contato com uma testemunha preciosa. Fala Anderson, boa noite. Boa noite pra você, Bate. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Um dia bastante movimentado aqui na cidade de Piracicaba. Nós falamos ao vivo em frente à delegacia D, que é a delegacia responsável pelas investigações desse sumiço completamente cercado por mistério, o desaparecimento da Vitória Lohane de 14 anos de idade. A gente acompanhou, Bate, agora há pouco, esse áudio, onde esse homem, que tem muito medo, não quis se identificar, esteve aqui na delegacia prestando depoimento e conversou informalmente com a nossa equipe. Ele foi uma das pessoas que saiu da casa onde ele mora quando ele passou a ouvir os diversos gritos da adolescente falando socorro, socorro, me solta, me ajuda. Ele saiu pra fora e em frente à casa ele percebeu esse veículo seguindo. Além dele, ele apontou uma outra pessoa que ouviu os gritos, um outro homem que saiu pra fora e devido ao tom que a menina colocava nesse pedido de ajuda, esse outro rapaz saiu desesperado, inclusive com um pedaço de madeira na intenção de defender essa adolescente. Mas já era tarde, o veículo já estava em movimento, já havia saído do local. Nós conversamos com esse rapaz, ele trouxe vários detalhes dos primeiros gritos, ele ainda pensou que a mãe estava repreendendo essa adolescente, essa menina, por algum motivo, mas depois ele percebeu que se tratava de uma outra situação e que a Vitória estava, sim, em risco. Ele chegou a comentar que viu a garota passando em frente à casa no momento que ela ia e depois observou, entendeu que ela estaria retornando. Eu perguntei pra ele se era realmente a voz dela. Ele falou, sim, eu conheço ela, ela vem passar os finais de semana com a mãe e, de fato, era a voz dela que estava pedindo por ajuda, que estava pedindo por socorro. Esse homem, enquanto aguardava pra poder prestar depoimento aqui na delegacia, onde diversas testemunhas foram ouvidas pela Polícia Civil, ele conversou com a gente muito abalado e ele demonstrou o Batistar com muito medo. Ele falou, não quero gravar entrevista porque eu tenho medo de quem possa estar por trás desse sumiço, desse desaparecimento. Eu tenho medo de que essa pessoa também venha atrás de mim pra poder fazer algum mal. Realmente, são muitas perguntas, são palavras fortes que foram apresentadas. A polícia, Bat, segue trabalhando em sigilo, em silêncio. Eles não passam nenhuma informação, segundo eles, justamente pra não comprometer as investigações. Mas um dos detalhes que a gente conseguiu coletar aqui é que diversas pessoas foram ouvidas, inclusive trabalhadores de outras regiões que estão atuando em charqueada. Um dos detalhes é que dos vários aparelhos celulares que foram ali observados, analisados pela polícia, vários aparelhos são de diversas regiões, inclusive pelo código. Eles conseguiram verificar isso. A polícia não traz nenhuma atualização para a imprensa, mas a expectativa é que eles possam estar mais próximos do que nunca de levantar informações que possam levar ao paradeiro da Vitória Lohane. Bate. O Anderson, eu vou pedir pra você ser bem sucinto, porque eu tenho várias perguntas pra te fazer e a gente tem pouco tempo. Vamos lá. Esses gritos foram ouvidos a que ponto? Mais perto da imagem onde ela foi filmada conversando com o motoqueiro ou mais perto do trailer de lanches pra onde ela estava indo? Na imagem do circuito de monitoramento, ela já havia saído, supostamente, da casa dessa amiga, recusou a carona pra esse motociclista e seguiu o trajeto. Todos os locais ali ficam muito próximos. Charqueada é uma cidade bem pequena. Bate. Ok, mas os gritos foram ouvidos em que ponto? Mais perto do lanche? A cerca de 200, 300 metros do local aonde ela havia partido. Foi muito próximo, inclusive, a um pontilhão que corta ali a rodovia. 200, 300 metros, ou seja, ela andou uma boa distância do motoqueiro até lá, né? Até os gritos, comandante. Uma boa distância. 200, 300 metros, uma boa distância, sim. É, você chegou a conversar com o motoqueiro, Anderson? Ou não? Só o Leonardo Lara? O motoqueiro conversou apenas com o Leo Lara no dia de hoje. Eu estive ontem lá, mas a gente acabou não conseguindo localizar ele. Todos, claro, estavam com bastante medo, não queriam comentar ou falar sobre o assunto. Mas, segundo a mãe da Lohane, a Nathalie, ela diz que o trajeto é de cerca de 10 minutos. Por ser uma cidade muito pequena, eles costumam, inclusive, andar a pé e ela estava acostumada a fazer esse trajeto. Bate. É, porque eu estou pensando aqui, ele falou para o Leonardo Lara que só perguntou se ela queria carona e ela falou para ele que ela estava indo no lanche da Dilma, Dilza, alguma coisa assim. Aí é o seguinte, eu levantei aqui o trecho inteiro do vídeo, tem três minutos e meio de conversa. Concorda que em três minutos e meio se fala muito mais do que só isso que ele contou? Não colocando ele em dúvida, não. Eu só queria que algum repórter perguntasse efetivamente para ele. Ele não está atendendo, Zama? Tentou contato aí com ele? Oi? Tentou contato com ele? Hã? Fala de novo. Está falando com ele? Isso. Vê se ele conversa comigo. Porque três minutos e meio se fala muito mais do que, hein? Não é? É, três minutos e meio é um grande tempo. É muito tempo. Três minutos e meio, o Anderson, é praticamente metade do caminho que ela ia levar até o lanche. E ela ficou conversando com ele pela câmera, três minutos e meio contados no relógio. É muita conversa para pouco retorno que ele deu. Ou então ele não está querendo contar para a gente e contou para a polícia a verdade do que ela disse. O nome de alguém, que ela poderia se encontrar, alguma coisa nesse sentido. Você que está aí na cidade, você que está acompanhando de perto, esse carro... Oi? Abra o microfone dele. Esse carro prata existe mesmo? Porque, assim, quando essa testemunha ouve ela gritando, esse sujeito não sai de casa para ver o que está acontecendo, seja para salvá-lo ou seja até por curiosidade? Qual foi a reação dele durante os gritos? Exatamente, Bate. Quando eu confrontei ele com relação a essas informações, ele disse que não havia tempo. Quando ele saiu da casa, ele percebeu que o carro já estava indo. Só que eu confrontei ele novamente sobre a relação com o veículo. Que veículo seria ou a cor? Já que houve um desencontro de informações ali de forma preliminar. E ele afirmou de forma categórica que era um veículo escorte do modelo antigo, abre aspas, ele chegou a citar um modelo sapão, foi detalhista, da cor prata, um escorte da cor prata. Ele afirmou isso e que viu esse veículo em movimento, deixando o local onde, justamente ali, ele levanta a suspeita, Bate. Ah, olha aí. É muito detalhe, né? Ele tem informações preciosas aí para a polícia. Ele sabe até o modelo do carro que passou. E esse carro não passa, né, na imagem. Ele não passa nenhum carro com essas características, enquanto ela está conversando com o motoqueiro. Existe apenas um circuito de monitoramento, Bate, que foi divulgado. Que é essa imagem onde ela conversa durante esses três minutos com esse motociclista. A gente percebe na imagem, inclusive, que ela mantém uma certa distância. Eles conversam durante todo esse tempo, né, um tempo muito grande, para se fazer apenas um convite para uma carona. Depois ela atravessa para o outro lado da rua, onde ela sai do alcance da câmera. Só que se fala muito que existe uma outra câmera de monitoramento. Informação que eu confirmei hoje aqui na Polícia Civil. Mas, segundo as informações que a gente apurou, essa imagem seria muito ruim. E mostraria apenas um vulto aonde mostrava a direção que esse carro percorria, Bate. Essas imagens já estão em poder da polícia, a família também, a gente acredita que já teve acesso, mas essas imagens não foram divulgadas. É, mas é o seguinte, é o seguinte. Esse rapaz, esse motoqueiro é testemunha, mas vai ter que explicar para a polícia. Só isso que ele contou, o delegado não vai ficar satisfeito. Também acho, Bate, ele vai ter que entrar em detalhes aí um pouco mais. Vai ter que puxar a memória, passar o nervosismo de testemunha, o que é normal. Exato. E esse rapaz que viu o sequestro, trazer um pouco mais de riqueza de detalhes. É, da hora que ele ouve o grito, até o momento em que ele sai da casa e a menina está sendo arrebatada pelo carro. Será que a polícia, a polícia consegue pelo radar inteligente levantar esse carro por onde passou? O Anderson, infelizmente eu não tenho mais tempo de programa, mas amanhã, às quatro e meia, eu quero que você me fale sobre esse vulto que estão me contando agora, que tem na imagem. Esse vulto que teria mostrado que pode ser a menina.